E a crise dos caminhoneiros justamente dificultando toda a falta de gás no Brasil todo, você vê a grande fila aqui na Nacional do Gás, envolvendo aí evidentemente o Teixeira de Feita no domingo de manhã, agora assim o pessoal, uma grande fila do pessoal aí buscando na busca toda de essa fila aqui no São Lourenço e automaticamente tudo isso na busca do pessoal de encontrar uma botija para vir para, que é na Maíra Gás, você vê aqui todos os encontros, as filas são, tem grandes filas, vamos vendo acompanhando aqui de pertinho, olha só o pessoal que vem, o pessoal que vem de longe, vem, meu doutor me fala aí como é que está o negócio aí, muita gente, começou que horas e assistiu? Após, chegou agora, chegou agora, segue, meu doutor, desde que horas você está aí? Cheguei 7 horas da manhã. Mas já está saindo, está chegando, está até mim. Eu sou revendedores. Pois é, aqui é do revendedores, né? Eu sou revendedores. Mas e aí, está dando para, você é um guerreiro, há muito tempo trabalhando nisso. A paz tem que controlar bem os seus clientes, né? Qual o conserto que você daria para as pessoas que estão te ouvindo? Eu já conto, porque é só 20. É só 20, né? Só 20. E aí, a corrida, desde que horas vocês estão aí? Desde 7 horas da manhã. Desde 7 horas da manhã. E esses dois caminhões aí estão tudo cheios? Tudo. Beleza, então vamos acompanhando, vendo aí. Para você ver que tem pessoal que está vindo aqui, são pessoal das revendedoras. Tudo acompanhando e tudo. E aí, como é que você está? Já comprou o seu? Está bem revendedor, né? Está difícil? Não, está difícil. Está ruim de vender. Só que você tem que aprender, acompanhar o preço de todo mundo. R$ 65,00. Está R$ 65,00? É, acompanhar. Está bom. Chegou a que horas? R$ 9,00. Está bom. Beleza, então.